Hã! Ficou mal! Hã! Ei Jairão! Ei meu! É você né? É bonito velho! Espera aí! Esse bicho é assim, foi tudo demais! Hã? Não tem condição não! Oxi! Aí bateu o motor da minha mora! Bora! Ei! Bora! Bora! Está cheio de brincadeira, reação em futura? Oxi! Eu vou sair a hora para vir aqui no rio! Cê é doido velho! Não tem condição não velho! Não pode fazer lagustada não, que essa gente vai saber adivinhar! Oxi! Onde é que ela está? Vai certo! Ei! Para aí homi! Para aí vai! Não pode fazer brincadeira sem futura! Caralho velho! O caba faz uns ré, pô! Tu vê quantas brincadeiras récem não! Para aí! É certo! É certo! Não tem brincadeira récem em gato! Caralho! É certo! É certo! Tô pegando uma coisa sim! Pô! Cava sem futura! Dá para ele, pô! Para esse gado da gasolina, não! Rodadeira da pesteira! Ei! Vem aí! Pode acelerar aí homi! Vai certo! Não dá para ele! Para! Desgraça, pô! Cava na hora aqui, velho! Oh! Rampo sem futura que eu fiz! Não, porra! Eu morro está sem gasolina! Vai ser futura demais, pô! Brincadeira récem graça, pô! Para aí, velho! Não! Deixa o fuleirai, vai! Liga a moto aí para você ver! Oh! Rampo sem futura! Brincadeira récem graça! E agora como é que eu vou para casa? Vai de pé agora! Agora ele vai de pé agora! Bora! Bora! Vai o doido de pé! Ei! 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 Rampo sem tostão! Não, rapaz! Vai de pé! Vai de pé! Vamos na frente! Valeu! Vamos, vamos, vamos na frente! Então vamos voltar para cá! Não, rapaz! Vai! É sério, carai! Ei! 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 Traz aí, carai! Ei! 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 Qu shoes! Ei! Ei, filho da pé! Eiazione, ponha! Traxa, vai. Ninas levas a você, Ninas levas! Ninas levas à chave... Ninas levas! Ei! Oh! Se você não me der a chave, você vai ver, viu? Ah! Pois, well... Joga aí, joga! Joga para você ver! Joga! É verdade! Ah, a bestalhada, homo! Ah, os rumentos da peste, homo! Ah, ah! Não recebe, não dá a chave, vai! Não dá a chave agora, para prender! Não quer prender, não dá aí! Traz a chave! Traz a chave, homo! Traz a chave, caralho! Vai, dá logo! Vai de pé agora! Vai de pé agora, para prender, para você aprender! Pelo amor de Deus, homo! É... Ó... Vai de pé! Aí, vai de pé, não é! Vai de pé agora, não! Vai de pé agora, não, vai! Vai de pé agora, não... É... ... ... . . . . agora agora ah rapaz velho estrolado deixa eles vindo de pé não faz nada ah vó olha a hora que vem chegando oi 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 vindo de pé oi vindo de pé vai pra lá vai atorar vai atorar vai pegar a carona mais quente é certo vindo de pé 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 ó ó cadê ai chão? acharam bom foi? acharam bom vindo de pé? trolado lá, agora vindo de pé foi melhor ainda, não foi? achou bom? toma vai para lá ainda na hora que não sair não perguntei para onde nós vai mais vamos deixar você quieta vai deixar ele quebrar tua mão vai vai deixar ele quebrar vai vai deixar ele quebrar vai não a minha não vai não é sua você vai deixar ele quebrar ei moço ei 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 não é não não nada a ver deixa ai não não deixa ele tirar a sua mão não vai tirar de jeito nenhum não deixa ai e eu vou carregar vai correr atrás dele se você quiser o problema é seu eu vou chegar ali vou chegar ali, valeu é a próxima aí se Deus quiser por eu me demanda um para que ela quer ficar aqui não, mas ficou feio demais, tá bom, valeu